Música Já que você tá tão feliz Faz a festa Cá de samba Que está massa Já que você tá tão feliz E aí E aí E aí Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai pastor, oi, 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 oi Não deixe de agra-desprez, desde o primeiro lugar E comenta meu amor, hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz, tá o fim Sou tão guiço, não te faça Já que você tá tão feliz Quais a festa? Tá indo samba Está baixa Já que você tá tão feliz Dá um grito Solte o quiso Não desfaça Já que você tá tão feliz Quais a festa? Tá indo samba Está baixa Tô feliz Sem saber que você não tem Tem problema Não amado todo mundo tem Tem que saber o tornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse é pra você A hora que a vida é capaz Não tem aquele tempo Bate de paz Mais dor Não deje de agradecer E esse é pra eu ganhar O topimento é bom Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Solta o riso, não desfaça Já que você tá tão feliz Vai na festa, cai no samba Vista vaza, já que você tá tão feliz Solta o riso, não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba Vista vaza, já que você tá tão feliz Solta o riso, não desfaça Já que você tá tão feliz Vista vaza, cai no samba Vista vaza, já que você tá tão feliz 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 Vista vaza